Fala pessoal, Jeff Hassan Rocha aqui com vocês novamente, estou aqui no parque e eu queria falar um pouco sobre vocês, sobre Metaverso, ChatGPT e também o novo óculos agora da Apple que é o Vision Pro, se não me engano, e eu quero comentar com vocês como é que isso vai impactar a vida de vocês, como que isso vai mudar a sociedade e por que vocês deveriam estar de olho nisso. Bem, falando primeiro aí sobre o ChatGPT, acho que muita gente já conhece, já está bem batido esse assunto, muita gente já está usando, eu já uso como minha assistente pessoal também, então para tudo, ajuda algumas coisas, mas algumas coisas tem umas limitações, mas o que que é? Ele tem uma linguagem natural, uma linguagem, o ChatGPT, ele fala como se fosse um humano e isso tem várias aplicações, por exemplo, no telemarketing, você pode colocar aí com um sintetizador de voz integrado ao ChatGPT e você colocar um atendimento automatizado, onde o chat ele vai poder dar respostas melhores do que aqueles chatbots, aquelas mensagens automáticas que vocês ouvem quando tem aqueles atendimentos automáticos que são uma porcaria, o ChatGPT não só vai poder se comunicar melhor, como compreender melhor e dar melhores respostas e soluções. Então você amplia, não só fazendo um seletor, por exemplo, quando você liga aí para algum atendimento automático desse da vida, ele na verdade te dá opções para você selecionar e você vai cair naquele sim e não, o if e else, ou seja, se a pessoa apertar um, então você manda para tal lugar, se você apertar dois, você manda para outro. O ChatGPT, por sua vez, ele consegue interpretar o que você quer e buscar o melhor conteúdo e ele mesmo te dá essa resposta. Ou seja, a necessidade de um ser humano vai ser muito menor com o ChatGPT. E eu acredito que na verdade, de acordo com o que isso vai evoluindo, vai ser necessidade zero, ele vai resolver tudo. Você vai conseguir, por exemplo, fazer uma ligação e tudo que, exatamente tudo que você faria para um site, você vai conseguir fazer pelo ChatGPT, sem precisar de um ser humano. Então aí a gente já tem o primeiro impacto. O outro impacto, imagine também lá nos caixas de supermercados, né? Às vezes as pessoas vão usar aqueles caixas que já estão autônomos, até botei um vídeo aqui sobre autônomo, né, nesse supermercado autônomo, mas eu não botei segunda parte, eu vou botar segunda parte, é que eu me mudei, pessoal. Tá no meu computador, tá dentro da mala, eu tô procurando uma casa que ainda é para alugar, que a gente chama de arrendar aqui em Portugal. Assim que eu conseguir alugar a casa, aí eu vou montar o computador, vou comprar um monitor aqui e aí eu posto o vídeo para vocês também da segunda parte do mercado 100% autônomo de Curitiba. E voltando ao ChatGPT, né, sobre os impactos que ele vai gerar. Você pode colocar o ChatGPT também integrado a essas máquinas de autoatendimento, né, que você não precisa de um caixa para poder pagar. Então, aquelas pessoas que têm uma dificuldade, também o caixa vai poder também auxiliar. Então, você não precisa de mais uma pessoa auxiliando. Esse é mais um dos pontos. Outras questões também, em todo tipo de atendimento, pessoal, em todo tipo de interações que requerem poucas habilidades, você pode colocar o ChatGPT para fazer isso automatizar. Vai ser uma porcaria? Cara, eu acho que vai. Eu prefiro você falar com pessoas. Mas para muitas tarefas, sim, eu acho que interação humana e atendimento aos humanos vão ficar mais com serviços mais elevados, né, vamos dizer assim, hotelaria, né, questões mais que envolvem um nível a mais, um desvalor e agregar valor. Já quando a gente agora falou do ChatGPT, vamos falar agora sobre o Vision Pro, o óculos da Apple, e como que isso vai mudar essa visão para vocês. A visão espacial, até quando eu vim aqui para Portugal, eu estava conversando com um oficial de migração, né, aí ele olhou, foi muito engraçado, porque assim que eu cheguei, ele só perguntou qual é o visto que eu tinha vindo, eu falei, ah, eu vim com o TechVisa, tal, ele olhou assim, já carimbou lá, aí ele falou, pô, você é profissional de tecnologia? Eu falei, sou. Ele falou, o que você acha do Vision Pro, né, que é o óculos da Apple? Eu peguei e falei, cara, eu acho que ele vai revolucionar o mundo. Aí ele falou, mas pô, mas como que, o que você acha? Como é que ele vai revolucionar o mundo? Eu dei uma aplicação para ele, no caso, eu falei assim, poxa, imagina só, pessoa bem, compra a passagem, vem aqui para Portugal e aqui é analisado se ela vai poder entrar ou não, tudo mais, você vai fazer umas perguntas para ela, vai avaliar algumas coisas. Para Portugal, você não precisa de um visto prévio, mas todos os países dos Estados Unidos, né, que você tem que ir lá, gente, é complicado tirar visto para os Estados Unidos, eu tirei e é difícil, viu, assim, porque é muito papel, muita burocracia, você tem que preencher e chega lá uma entrevista, realmente, eu vi um empresário do meu lado que visto e foi negado. E aí, quando você chega nas entrevistas, as pessoas me fazem aquelas perguntas todas, tudo mais, com o Apple Vision, por exemplo, ele poderia fazer com que você fosse entrevistado de uma forma, na sua casa, você, remotamente, se já fosse fazer uma pré-entrevista, por exemplo, é um dos pontos, é uma das aplicações que não foi a minha conversa lá com o oficial de migração que eu passei para ele. Mas outras também, por exemplo, professor, professor, ele pode dar aula, em vez de dar só o conteúdo gravado, ele pode dar aula ao vivo, tá, e de uma forma interação e ter aquela parte de interação com a turma, que o vídeo, por mais que ele seja ao vivo, não tem aquela interação toda, o professor pode andar pela sala, pode interagir com os alunos. Uma outra questão também, você pode visitar lugares da sua casa, como você nunca tivesse ido, então você vai ter impacto também na questão de uma forma ou de outra, positiva ou negativa, eu não sei como, eu acho que tem as duas formas de se impactar na forma de turismo, tanto positivamente quanto negativamente, eu acho que provavelmente vai ser positivo, porque isso vai, por exemplo, a pessoa vai ver a Torre Eiffel, vai ver, vai vir aqui visitar Portugal, sem nunca ter vindo, andar pelas ruas, andar pelos lugares, né, e vai conseguir conhecer os lugares com óculos, e eu acho que isso vai estimular elas comprarem a passagem e virem de fato conhecer. Então eu acho que o turismo é muito proveitoso, sobre casas, por exemplo, para venda de imóveis, venda de aluguel de imóveis, as pessoas podem andar pelo imóvel, podem ver o imóvel sem estar presente, por exemplo, eu já precisei por duas vezes alugar um imóvel em outro estado, então é um pouco complicado isso, com óculos já ajuda mais isso, as interações, você imagina, eu estou aqui, a minha família está no Brasil ainda, eles vão vir daqui a uma, duas semanas, mais ou menos, eles vão vir para cá, e sempre quando eu falo com ele com vídeo chamada, mas cara, minha filha, eu não consigo, entendeu, é a mesma coisa, e com óculos você vai aumentar essa interação, não só isso, isso está ampliando para sentir, para sensações, você já tem já também, wearables também, que você vai poder sentir cheiro, vai poder sentir tato, por exemplo, e aí eu vou, eu estou chegando para vocês aqui, no que eu quero dizer, no metaverso, é isso que a gente está caminhando, para o metaverso, e é por isso que você tem que estar, tem que estar muito ligado nisso, porque o metaverso, ele agora, de fato, eu vejo que ele vai pegar, não estou falando que vai ser daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano, mas eu acho que de um a dois anos, no máximo, o metaverso, ele vai ficar muito forte, ele, eu vou começar, eu posso dizer que eu acho que as pessoas vão começar a passar o mesmo tempo que elas passam no celular, elas vão também passar no metaverso, pelo menos a metade no início, algumas horas, mas logo, logo, elas vão passar praticamente o mesmo tempo do que elas trabalham no celular, elas vão também passar no metaverso, mas é como se fosse uma segunda vida, você vai ter a sua vida digital, ah, é bom, é ruim, cara, eu não sei, não sei se é bom ou ruim, eu não sei, isso não está em questão, o que eu estou querendo dizer aqui é que isso vai mudar a sociedade, é por isso que você deveria estar ciente, porque quais são os impactos negativos a curto prazo? Cara, já era, corta os empregos aí de telemarketing, está muito engraçado, se você trabalha com bem no telemarketing, sugestão, procure outra coisa, atendimento no supermercado, qualquer tipo de atendimento que seja de baixo valor, que não seja hotelaria, que não seja viagens, que não seja atendimento personalizado, até de bancos eu acho que vão ser, se você não é cliente daqueles master lá, aprime alguma coisa da vida, vão ser também cortados, então, se você unir essas tecnologias como o check GPT, o Vision Pro da Apple, que ainda está muito no início, vocês vão lançar outras versões e o metaverso, cara, a sociedade vai mudar completamente, e novamente, o que vai sobrar? Tecnologia, e aí vai ter um novo boom procurando, em busca dos profissionais de tecnologia, para poder fazer toda essa questão de realidade. Hoje os profissionais de tecnologia são requisitados no mundo todo, por quê? Porque a economia está girando no digital, e ela vai se intensificar muito mais ainda nos próximos anos. Cada vez mais você vai ter mais e mais pessoas investindo em economia, fazendo mais transações de economia no digital, mais transações no digital, e vivendo mais no digital. Hoje, provavelmente, você já passa aí 6, 5 horas do seu dia, no mínimo, no celular. Imagina você passar isso no metaverso, e no metaverso, vamos lembrar que você não vai ser só um celular, não é só uma tela, você tem interação. Imagina, eu estou aqui agora, é como se eu tiver, minha esposa está, minha família está lá em Curitiba agora. É como se eu conseguisse falar com eles aqui, como se eles estivessem aqui, e eles falam comigo como se eu estivesse lá. Então, isso é muito poderoso, gente, e isso aí com certeza vai revolucionar toda a nossa sociedade. Então, se você quer um caminho do ouro aí, para que você ganhe bem no futuro, daqui a 1, 2, 3 anos, aprenda o metaverso. E aí, quando você estiver ganhando bem, estiver lá, volta nesse vídeo aqui, e você vai me agradecer. É isso, o mundo está mudando muito rápido, a tecnologia está evoluindo muito rápido, mas o que a gente tem que fazer é se adaptar. Não tem como parar, não tem como, não adianta reclamar. O que a gente tem que fazer é, pessoal, como que a gente pode se adaptar, como que a gente pode tirar proveito, como que a gente pode se prevenir de alguns impactos que vão ter na economia, na sociedade, com toda certeza, empresa, e como que a gente pode ganhar bem, ganhar bons salários, ou empreender também com tudo isso. É isso, pessoal, não mais eu vou ficando por aqui, e não se esquece, se está assistindo o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu like e fala para a gente o que você acha. Você acha que vai ou não vai mudar a sociedade? Você acha que chat GPT, Vision Pro, da Apple Vision Pro, da vida, que metaverso vai mudar a sociedade ou não vai?